Eu sei, se aqui cheguei, se conquistei, o que eu queria, cheguei, porque teimei, porque apostei na travessia, não fiz tudo o que eu quis, mas sou feliz, não, não fui perfeito, errei, mas eu tentei, fazer direito, andei, correi, voei, me atrapalhei, me atrapalhei, perdi o prumo, voltei, recomecei, replanejei, achei meu fumo, não fiz tudo o que eu queria, mas sou feliz, não, não fui perfeito, errei, mas procurei, fazer direito, se me enganei, eu me enganei, e me engasguei, por querer demais, mas reagi, cuspi pra fora, e aprendi a mastigar, e me refiz, pra conseguir, ser do meu jeito, amém, sorri, chorei, perdi, ganhei, perdi, ganhei, choguei errado, cheguei errado, cheguei, cresci, envelheci, e agora eu vi, como é engraçado, pensar, o que eu já fiz, pra ser feliz, pra ser feliz, quanta loucura, errei, mas acabei, de alma pura, pra ser feliz, pra ser feliz, que se guardar, tem que se doar, e ser leal, e ser fiel, e não mentir, e não fingir, e não fingir, e se eu errei, errei tentando, ser do meu jeito, pra ser feliz, quanta loucura, errei, mas acabei, de alma pura, é o que eu desejo pra todos vocês, meus queridos amigos e telespectadores, nossos convidados, olha, muita felicidade, muita harmonia, tudo de bom sempre, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau, tchau, e aí